Inclusive a gente fala agora sobre uma amizade que terminou em morte. Uma morte brutal, viu? O seu Antônio, ele foi assassinado com golpes de machado. Quem cometeu o crime? O próprio amigo. E dentro da própria casa. Os dois bebiam quando começaram a discutir então, mas o seu Antônio, ele estava de costas quando foi atingido. Nem conseguiu correr, se defender, nada. O amigo ainda deu outras machadadas nele já caído, viu? E como se não bastasse a crueldade, ainda cobriu o corpo e foi embora com muita tranquilidade. Antônio Antocevics foi brutalmente assassinado dentro da própria casa. Tudo por uma discussão e pelas bebidas. Antônio já estava afastado da família há algum tempo por conta do vício pelo álcool. Vivia nessa casinha simples em uma área rural da Lapa, na região metropolitana de Curitiba. Prestativo, ajudava os outros. Era um cara bom. Não arrumava confusão com ninguém, assim, a princípio, não. Lavrador tinha 55 anos e deixou um filho. O que aconteceu com ele é de deixar qualquer pessoa assustada. Antônio foi morto por Joel de Souza Soares, amigo de bar e de tantas outras saídas, como nesse vídeo em que os dois estão em uma carroça com outros amigos, passeando pela região. Mas a amizade terminou de forma cruel. Toda vez que o Antônio se embebedava com algumas pessoas, o último local de parada era esse aqui. A casa do Antônio. E não foi nenhuma, nem duas vezes, que o Antônio e o Joel ficaram aqui sozinhos se embebedando. No domingo, antes da morte acontecer, os dois estiveram aqui. Beberam, discutiram e brigaram. O Joel, inclusive, saiu daqui falando para algumas pessoas. Eu vou matar o Antônio. E na noite de terça-feira, mais uma vez. Eles se encontraram aqui, brigaram e discutiram. Só que enquanto o Antônio ia até a cozinha pegar uma bebida, o Joel ficou aqui. Pegou um machado e partiu para cima dele. Antônio foi morto com golpes de machado na parte de trás da cabeça. Ou seja, estava de costas e possivelmente nem viu o que o atingiu. Não teve nem como se defender. Mas além da brutalidade do crime, o Joel também tentou, de alguma forma, esconder o que tinha feito. Tanto é que colocou um cobertor por cima do Antônio. Aqui do lado de fora, trancou a porta. Saiu daqui e foi até o bar da região, onde não contou nada para ninguém. Inclusive, chegou lá, comprou uma bebida e fichas para participar de um jogo de sinuca. Quando ele voltou para casa com um amigo dele, foi aí que ele contou o que tinha feito. No depoimento à polícia, Joel confessou o crime. Ele estava bevendo e ele chegou uma hora e falou para mim, da minha irmã e da minha mãe. Mas isso foi quando? Na mesma noite. Ele perguntou para mim quanto a minha mãe ia cobrar para dormir uma noite com eles. Falou? Falou isso? Falou. Mas daí como é que foi? Eu bati nele e nem era com intenção de matar. Mas o que você pegou para bater nele? O machadinho. E esse machado era dele ou era dele? Era dele. Estava na casa? Estava, do lado dele. Do lado dele. Você pegou o machado e daí você golpeou ele onde com o machado? Do lado dele. E daí nesse primeiro volta que você deu, ele já caiu no chão? Já. Caiu no chão? Caiu. E daí? E na sequência? E daí eu peguei e dei mais um do lado. Deu mais um do lado que você golpeou ali na cabeça dele. E depois disso, o que você fez? Depois disso foi de morrer. Essa foto, Joel tirou logo após cometer o assassinato e mandou para um familiar. Além disso, mandou essa mensagem, onde confessa o que fez. Ele ainda avisa. Diga para a mãe não contar para ninguém aí. Logo depois, cuide da mãe para ela não falar merda. O problema é meu companheiro agora. Contei para ele. Está com medo. E depois de mandar mensagem para esse familiar e dizer que ia dormir, foi exatamente isso que o Joel fez. Mas ele foi acordado já durante a madrugada com a chegada dos policiais aqui da Delegacia da Lapa, na casa dele. De lá, ele foi trazido aqui para a delegacia. E aqui, ainda ameaçou a mãe e a irmã para saber quem tinha dedurado ele. Só que a prisão do Joel não durou muito. Horas após ser preso, a justiça determinou a soltura dele. O juiz alegou que, apesar da gravidade do crime, não há necessidade de ele ficar preso. O juiz determinou apenas medidas, como não poder sair da comarca, não frequentar bares e estar em casa antes das oito horas da noite. E é isso que revolta agora a família e amigos de Antônio. Para nós aqui, bem complicado, né? A gente fica até com medo dessa situação, né? Ainda mais com o que cometeu o crime estar solto ainda, né? A gente fica até com medo dessa situação. Joel deixou a casa onde estava morando e ninguém da região sabe para onde ele foi. Mas o que todos sabem é que ele já se mostrou perigoso. E por isso, estão com medo que ele volte até lá. São umas brechas na lei que não dá para entender. O Joel foi liberado pela justiça que não homologou prisão temporária ou preventiva. Ele foi solto, sem fiança, para esperar a conclusão do inquérito em liberdade. De acordo com a Polícia Civil, em nota, o Joel foi preso por homicídio qualificado e ele deve responder, então, por isso. Mas o inquérito, ele ainda, então, não está concluído. Que absurdo. A pessoa mata, ela confessa, ela diz como foi. Se ela fez isso com o amigo, imagina o que pode fazer com outras pessoas. Está foragido, obviamente, não foi mais encontrado. O inquérito não foi encerrado. Era óbvio que isso ia acontecer, né?